Olá, aqui é a Cris Santos do Foco Interior e hoje eu quero saber de você se você tem alguém com quem você possa desabafar, com quem você possa dizer tudo aquilo que está lhe preocupando e lhe afligindo. Atualmente é fundamental que nós tenhamos alguém com quem nós possamos falar dos assuntos que perturbam a nossa mente, agora é essencial que nós saibamos com quem nós vamos falar sobre isso, porque muitas vezes nós falamos com pessoas que têm tendências a maledicência e aí algo que você diz que deveria ser pessoal acaba virando coletivo ou mesmo você vai dizer a uma pessoa que vai criticar, que vai julgar e muitas vezes o problema vai ficar maior ainda. Precisamos também tomar cuidado onde vamos falar sobre esses assuntos. Ai, vai ter um happy hour da empresa, vou aproveitar e vou falar. Esse não é o melhor lugar, definitivamente. É muito importante que a gente tenha um parente ou um amigo com quem a gente possa se confidenciar. as vezes o problema é mais intenso pode ser derivado de um trauma ou de um complexo e um falar sim vai aliviar mas não vai resolver. Então ai a indicação é de um terapeuta. Mas se você tem alguém que você tem essa possibilidade de conversar agradeça e faça isso mais vezes porque quando nós falamos sobre aquilo que está nos afligindo a nossa alma aquieta. Nós ficamos mais leves e a nossa saúde física, mental e espiritual vai se equilibrando. Quando a boca cala, a alma adoece, o corpo adoece e quando a boca fala, o corpo sara. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.